Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Dois blocos A e B, apoiados sobre uma superfície horizontal S, estão inicialmente em repouso e possuem, respectivamente, as massas 3 kg e 2 kg. Respectivamente, então, o A é 3 e o B é 2 kg. Sendo F uma força horizontal constante, aplicada em A e de intensidade 20 N e µ igual a 0,20, o coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície, determine a aceleração dos corpos. Em letra B, a força que A exerce em B. Adote G igual a 10 m por segundo ao quadrado. Então, para o primeiro item aqui, a aceleração dos corpos, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o quê? Que a força resultante sobre um sistema vai ser igual a massa desse sistema, vezes a aceleração produzida nesse sistema. Bom, o sistema nós vamos considerar como sendo todos os dois blocos A e B. Por quê? Porque daí, quando eu enxergo o bloco A e o B como uma coisa só, eu não preciso levar em consideração a força que A exerce em B ou B exerce em A. Isso eu vou fazer depois, daí eu olho cada bloco isoladamente. Mas aqui, eu vou olhar tudo como sendo um bloco só. Então, eu vou ver todas as forças que estão aplicadas sobre esse sistema para poder calcular a força resultante. A massa do sistema, é claro que vai ser a massa do bloco A mais a massa do bloco B. 3 mais 2, 5. Então, a massa de tudo é 5. A massa do sistema é 5 quilos. Mas vamos ver todas as forças que estão aplicadas sobre o sistema para descobrir qual é a força resultante. Então, a primeira força é a força F, que está tentando movimentar tudo isso para cá, certo? A segunda força, na verdade a segunda e a terceira força, tem a ver com a força de atrito que possui esses dois objetos com a superfície. Porque está dizendo aqui, F é uma força horizontal aplicada em A de intensidade, e Mi, esse Mi igual a 0,20, ou coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície. Então, em cada bloco desse aqui, tem uma força de atrito. A força de atrito em A, e aqui, força de atrito em B, ok? E, então, a força F está tentando empurrar, e a força de atrito está segurando os objetos, está puxando no sentido contrário. O objeto tenta ir para lá, mas a força tenta segurar no sentido contrário. Então, a força resultante vai ser o quê? Vai ser F menos as forças de atrito, ok? Então, vou começar aqui, ó. F menos força de atrito em A, menos força de atrito em B, vai ser igual a massa do sistema, que é massa de A, mais massa de B, e tudo isso vezes a aceleração, ok? Mas, então, vamos calcular a força de atrito em A e força de atrito em B. E o que é força de atrito? Força de atrito é igual ao quê? Ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Aí você fala, mas qual que é a força normal? Tem mais força aqui? Tem. Veja, para calcular essa força resultante aqui, eu não utilizei a força normal e nem a força peso, que está atuando sobre esses objetos. Por quê? Porque o objeto está tendo um movimento só horizontal, no sentido da direção da superfície. Então, quer dizer que as forças verticais, que é a força peso e a força normal, elas não têm os seus efeitos influenciando ali a força horizontal, a força resultante. Na verdade, tem, mas não tem. Elas não estão fazendo força horizontal, mas essa força vertical influencia na força de atrito. Então, vamos entender. O bloco B, ele tem uma força peso, puxando ele para baixo, tá? Como a superfície é rígida, ela não cede, então o bloco B exerce uma pressão sobre a superfície que reage no bloco B com uma força que a gente chama de normal. Aqui, no caso, é normal em B, tá? E o bloco A, da mesma forma, ele tem uma força peso, né? Agora eu vou colocar PA e PB. Então, o bloco A, ele tem uma força peso aqui, puxando ele para baixo, a superfície não cede, então a pressão do bloco A sobre a superfície faz com que a superfície reage no bloco A com uma força chamada normal em A, ok? Como essas duas forças têm a mesma intensidade e estão aplicadas sobre o mesmo bloco, né? Então, PA e NA estão aplicados sobre o mesmo bloco, uma corta o efeito da outra. Por isso que ela não entra aqui para o cálculo da força resultante, tá? Porém, apesar de elas se anularem aqui para efeito de movimento vertical, tá? É a normal de A que é levada em consideração para calcular a força de atrito em A e a normal em B que é levada em consideração para calcular a força de atrito em B. Então, a força de atrito em A vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de atrito, que é igual para os dois blocos, 0,20 ou só 0,2 vezes a normal em A. Só que qual que é a normal em A? A normal em A, a força normal, ela tem a mesma intensidade da força peso, porque uma cortou e feita a outra. E a força peso, o que que é? Ela é massa vezes a gravidade. Então, eu já vou colocar aqui no lugar da normal, eu já vou colocar o quê? A massa do bloco vezes a gravidade. Então, a força de atrito em A vai ser 0,2, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal DA, que é igual ao peso do A, que é igual à massa DA, que é 3 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Então, 10 vezes 0,2 dá 2. E 2 vezes 3, 6 N. E a força de atrito em B vai ser o 0,2, vezes o peso, ou melhor, a normal de B, que é igual ao peso de B, que é igual à massa de B vezes a gravidade. A massa de B é 2, vezes a gravidade, 10. Então, novamente, 10 vezes 0,2 dá 2, 2 vezes 2, dá 4 N. Agora, com esses valores aqui, eu consigo colocar aqui na segunda lei de Newton. Então, a força F, que ele deu a intensidade de 20 N, vai ser 20 N, menos 6 N, menos 4 N, vai ser igual à massa de A mais massa de B, que é o quê? 3 mais 2, vezes a aceleração. Então, vai ficar menos 6 com menos 4, menos 10. 20 menos 10, 10. Vai ser igual a 3 mais 2, 5, vezes a aceleração. Daqui, a gente tira aqui, a aceleração do sistema é 2, porque 2 vezes 5 dá 10, né? Aí, quem gosta muito de regrinha, vai o 5, passa para o outro lado, dividindo, então, 10 dividido por 5, 2. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Pode ser que alguém pergunte assim, mas como é que você sabe que é metros por segundo ao quadrado? Por quê? Porque a unidade de força é N e a unidade de massa é quilo. Então, sempre que a força for N e a massa for quilo, a aceleração tem que ser metros por segundo ao quadrado. E você pode perceber que a aceleração da gravidade também é 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, então, a aceleração é 2. Agora, a força, a intensidade da força que A exerce em B. Adote G igual a 10 metros. Bom, agora, para calcular isso, eu tenho que olhar cada bloco isoladamente, tá? Eu posso isolar o bloco A, ou eu posso isolar o bloco B, para observar a força entre eles. Então, vamos entender aqui, ó. Vou fazer aqui desse lado o bloco A, tá? Então, o bloco A está aqui, tá? O bloco A está aqui na superfície, tá? Sobre o bloco A tem uma força F empurrando para cá, tá? Tem uma força de atrito, deixa eu fazer aqui, ó. Tem uma força de atrito, que tá puxando o bloco A para cá. E também tem o seguinte, o bloco A, ao ser empurrado para cá, o bloco B está junto aqui. Então, ele empurra o bloco B. Como, pela terceira lei de Newton, toda a força, ela aparece junto com uma outra força, chamada reação, né? Então, força de ação e reação, de mesma intensidade, só que em sentidos contrários, aplicados em corpos diferentes. Então, já que o A empurra o B, o B vai empurrar o A. E é essa força que ele quer saber. Tá? Que eu vou chamar aqui, força DB em A, que é a força que B empurra A. Então, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton sobre o sistema que é composto só pelo bloco A. E a força resultante vai ser o quê? Então, como eu sei que o bloco está andando para lá, né? Porque eu já calculei aqui anteriormente, a aceleração, eu vi que ele está movendo para lá, né? Porque a força de atrito é menor do que a força F, então ele vai para lá. Então, eu sei que a força que está para lá vai ser positiva. Eu vou chamar ela de positiva. Então, vai ser o quê? F menos a força de atrito em A, menos a força DB em relação a A, vai ser igual a massa do sistema, que agora é a massa do A, vezes a aceleração. A aceleração, é claro, que é essa daqui, né? Porque eu já calculei a aceleração de tudo. Então, o A está indo com essa aceleração. Substituto tudo o que eu sei, então vai ficar 20, menos a força de atrito em A, é 6, menos a força de B em relação a A, que eu não sei, que é o que eu quero saber, B A, vai ser igual a massa de A, que é 3, vezes a aceleração, que é 2. Certo? Aí, agora, o que eu faço? Eu isolo a força de B em relação a A. Como aqui ela está negativa, eu vou jogar para lá para ficar positiva. E vai ficar o quê? 20 menos 6, aí aqui, 2 vezes 3 dá 6, quando vem para cá, fica menos 6, vai ser igual a, menos FBA, vai para lá, FBA. Então, a força de B em relação a A, vai ser o quê? Menos 6 com menos 6, menos 12, 20 menos 12, 8 N. Então, a força que B empurra A, é 8 N. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Agora, eu vou olhar o bloco B. Aí, você fala assim, mas para quê? Já descobri a resposta? Eu já descobri. Mas, aqui, eu gosto sempre de fazer os dois. Uma para verificar, e outra para comprovar que aquilo ali está certo. Então, agora, eu vou olhar o bloco B. Está aqui a superfície. Está aqui o bloco B. Esse é o bloco B. Sobre o bloco B, tem uma força empurrando o bloco B para lá, que é a força que A faz em B. E tem uma força de atrito que está puxando o bloco B para trás, né? Ele está tentando segurar o bloco B. Então, ele empurra o bloco B para trás. Bom, e a força F? A força F não está sobre B, está sobre A. Então, sobre B, só tem essas duas forças no sentido horizontal que está mexendo com esse bloco. Então, qual é a força maior? F, B, A. Afinal, o bloco B está indo para lá. Então, F, B, A tem que ser maior do que o F, a força de atrito de B. Então, aplicando a segunda lei de Newton, vai ficar F de A em B, menos força de atrito de B, vai ser igual a massa de B, vezes a aceleração. Veja, aqui, apesar de eu escrever F de A em B e aqui F de B em A, a força de A em B e B em A tem a mesma intensidade, porque uma é ação e a outra é a reação. E a ação e a reação tem módulos iguais. Então, é isso que eu quero calcular. Então, vai ficar aqui F, A, B, menos força de atrito em B, que eu calculei lá, 4, vai ser igual a massa de B, que é 2, vezes a aceleração, que eu já calculei lá, 2. Então, vai ficar aqui força de A em B, vai ser 2 vezes 2, 4, e esse menos 4 vem para cá, mais 4. Então, a força de A em B é 8 N. Exatamente como a força de B em A, porque uma é ação e outra é a reação. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Postam os comentários nesse vídeo. Dá um joinha no vídeo aí, se inscreva no canal e compartilha com mais pessoas. Ok? Obrigado, até a próxima.